Olá senhoras e senhores, Rond Rios aqui novamente no Brahma Fogo, sim, para todo o seu entretenimento, tudo bom com vocês? Olha só, a produção me passou 7 coisas sensacionais aqui, me passaram 7 coincidências entre 1995 e 2011. Você sabe muito bem o que aconteceu em 1995, se você sabe, assiste aí com a gente, se você não sabe, você nem devia estar assistindo esse vídeo, certo? Vamos à coincidência de número 1. Coincidência número 1, queridíssimos, a gente venceu o Grêmio no Olímpico no mês de setembro e o gol do Túlio foi exatamente na mesma trave que o gol do Loco abriu, certo? Isso é uma baita coincidência, os caras foram fundo aí, mas isso aconteceu de verdade e essa é a coincidência número 1. Coincidência número 2. O Botafogo também estava invicto em casa a essa altura no campeonato e a gente espera que as coisas permaneçam assim, o ideal seria que fosse até o final do ano, mas até aqui o Botafogo estava invicto em 1995 e está invicto agora. Coincidência número 3. Coincidência número 3, entre 1995 e 2011, o Botafogo também tinha jogadores na seleção. Agora eu vou ter que comentar um pouco isso aqui. Jefferson agarrou muito, Jefferson pra mim é titular, já era. O Cortez jogou muito, participou dos dois gols. Do primeiro ele participou um pouco menos, que na verdade o crédito fica um pouco mais, fica bem mais pro Lucas que mandou um Claudinei Quirino bolado ali. Mas no segundo gol, o Cortez carregou a bola ali e o maluco tá pensando que tá onde? Tá pensando que tá no Engenhão? E de certa forma ele tava, foi lá, deixou o Malou cruzar pro Neymar fazer o gol. E o pior, e o pior, ninguém comemorou o gol com o Cortez. Repara só, você viu o jogo, todo mundo lá, você quer seleção? O Neymar fazendo aquela dança ridícula com o Ronaldinho Gaúcho, eu não quero ver essa. Tem que comemorar com o Cortez, não tem que fazer essa dança ridícula. Você é balançando essas bostas crotas, não precisa balançar nada, bicho. Vai comemorar com o Cortez, o Cortez ficou sozinho lá tomando água na deles. Quer saber, Cortez, você não precisa comemorar com esses caras, o torcedor do Botafogo comemora com você. Eu comemorar com você, eu abraço o Cortez. É isso aí, é Botafogo, é Cortez, é Esfirra, é nóis! Motivo número 4, em 95 o Botafogo venceu o São Paulo também no Morumbi por 2x0. É, sim. Agora na volta a gente empatou 2x2, lamentável. A gente tomou aquele gol ridículo, o Rogério Senna cruzando a bola pro Rivaldo. A gente essencialmente tomou um gol do passado, lamentável, mas a vida segue em frente. Motivo número 5, em 1995, tal qual 2011, o Uruguai venceu a Copa América, queridíssimo, sim. Tudo bem que o Uruguai venceu em outros anos que o Botafogo não ganhou o Campeonato Brasileiro, mas não, vamos levar isso em consideração, certo? Motivo número 6, em 95 nós tínhamos um técnico chamado Paulo Altuori. Em 2011, nós temos um técnico chamado Caio Júnior. Agora presta atenção, eu sei que você tá um pouco confuso ainda, mas... São letras. Ambos os nomes são compostos por vogais e consoantes. Tá aí uma bela coincidência, um pouco forçada aqui, pela nossa produção. Em 95, tal qual 2011, o artilheiro também era um Santista, um menino da vila, certo? Naquela época era o Giovanni que pintava o cabelo, tal qual o Donis Rodman. E hoje nós temos o Borges. Domingo a gente pega o Atlético Goianense. Eu já falei pra vocês, a gente tem que ganhar esse jogo, não há por que temer. Se ouve o Atlético Goianense, você pensa que, sei lá, é um time de pelada do José de Camargo, Luciano, o Daniel e todo mundo mais que tem bota de cowboy, certo? Falou, Bramafogo! Eu me despeço.